Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alexandre, de Direito Constitucional, com uma super dica para vocês. Galera, nós vamos estudar agora o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 5º, que trata do direito de resposta. Vejam só, a Constituição diz no artigo 5º, inciso 5º, que o direito de resposta é proporcional ao agravo. Além das indenizações por danos materiais, morais e danos à imagem. Ou seja, a pessoa ofendida pode exercer o direito de resposta, além de pleitear as indenizações. Então vamos resolver a questão aqui. O direito de resposta proporcional a um cidadão que tenha sido ofendido não impede o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem. A resposta está correta. Ou seja, a pessoa ofendida, conforme eu já mencionei, ela pode pleitear o dano material, a indenização por dano material, a indenização por dano à imagem ou a indenização por dano material. Ou individuais, cada uma delas, ou cumuláveis. Ou seja, a pessoa ofendida pode pedir o combo, um direito de resposta que não pode ser confundido com o direito de vingança, além das indenizações por dano material, dano moral e dano à imagem. Pode pedir tanto individuais como cumuláveis entre duas ou três indenizações. Você que vai prestar o próximo concurso de técnico do INSS, leia com bastante atenção o texto da Constituição Federal. Leia uma, duas, três vezes. Depois resolva as questões. Treine a matéria em cima de exercícios. Passa na central de concursos que você passa.